Oh! Investimento, olha aí! Rafael, ele disse que sua voz é como uma voz especial e todo mundo ama sua voz, não é só você, mas você precisa tentar conseguir seu coração. Já tem alguém tirando aqui, já. É você? Só assim, oh, 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 oh. Olha ela aí atrás, olha ela aí atrás. Ai, não tirei a minha. Ih, ainda tem frango. Pelo amor de Deus. Você conseguiu, né, abrir ali, né? Não consegui abrir, não. Peguei a seu item pra não subir no chão. Dá vontade. E a outra no gancho aqui parada. Ué? Vai fugir? Você também tentou dar bodyblock. Eu não entendi, não. Ela tentou dar bodyblock e depois tá ali tirando a trap. Como se ela não fosse ver. Ah, lá vai ela. Corre pro lado contrário, porque amanhã já vai cair ali. Eu quando faço essa porta, não dá um minuto que o povo já tira a armadilha. Exato. Agora quando é na minha partida... Não, meu filho, se deu erro pra você não quer dizer que vai dar erro pra mim, né? Eu vou esperar ela sair daqui. Não vou salvar a menina agora não. Vou tentar remover. Ela tem... Ela tá com a don rosa de negócio e o roxo de demorar a tirar a armadilha. E ela tem barbecue pra mim. É... Porque ela veio direto em mim. Tirando a armadilha. Morrigo o povo desespera. Quando é porca da negócio da armadilha. Gente, a negócio não ativou não. Então tá de boa. Eu dei boas aqui, hein? Agora eu vou fazer errado. Salvou aí? O seu negócio tá lá na caixa, viu? A sua caixa tá lá na caixa. Eu deixei lá. Eu peguei pra não sumir. Vou tirar nessa, gente, ó. Só escuro. Quantos adeptos hoje? Oh, só um. Só um. São 86 adeptos. Gente, só foi 16 adeptos hoje. Só consegui um. Ó, não deu. Não deu, gente. Nossa, o Rabanne já foi pro jogo. Já, ela veio atrás de mim. Ela me deu o seu outro e veio atrás de mim direto. Tirou agora. Não, vou tirar na última, mano. Quando eu sou de porca, o cara só anda normal. A armadilha sai sozinho. Exatamente. Agora quando... Eu vou até anotar esses complementos que ele colocou. Já vou colocar também no meu. Ah, tira aí. Tira aí. O meu é o próximo já. Não tem nem como não tirar agora. Tira aí. Acho que o outro chega agora. Só vai pegar, essa menina, gente, uéteria parcial, que era eleit. Oh, 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 oh. Ela aqui? Ah, não é nada. Achei que era ela aqui. Você na próxima vez. Rafael, você precisa assistir meu stream de Dead by the Light porque Kelvin sempre, sempre, 100% do tempo, Kelvin joga Dead by the Light comigo. Então, se você quiser, você precisa assistir meu stream. Vamos lá de gerador. E boa noite, Rafael. Tenha um bom fim de semana. Agora você vai estar todo o tempo. Eu espero que o Kelvin esteja esperando por você. Sim, essa é a saideira, bebê. Essa é a saideira pra gente ir. Aí eu não falo nada, viu? Eu tinha falado no começo que ia ser a saideira pra gente malhar. Hoje é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira. Traduz agora isso que eu falo, cara. Kelvin, sei. Aí eu sei nada. Só sei de nada. Traduz isso que tu falou agora, Xará. Eu falei assim que se ele quiser te ouvir mais, ele vai ter que assistir minhas lives de DVD, porque você está sempre aqui jogando comigo. Aí ele falou que vai assistir. Kelvin, Cheikaz e Ziong. Oh, é... É um... É um... É um fair point, Rafael. Um fair point. Work hard. Work it out. Work it out. Nossa senhora, tá lupando milhões. Acaba então, moça, que eu vou lupando em outro. Pra gente dar uma pressãozinha nela, porque... Ela já... Já teve quatro ganchos, duas pessoas morrem. Vocês estão aonde? Ah, achei. Ah, agora foi. Ah, 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 ah. So don't blame me. Ah, 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 ah Ah, 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 ah. Are you- are you saying nothing, Rafael? Ah. I am quiet. Ah. Ah! Tchau Rafael, agora sim vai dar vale. Ai porra, eu garrei aqui. Chau, vim com o charada da cala entre o rafael. Nossa, eu garrei ali e a pig ainda conseguiu ser mais ruim que eu. Ela se perdeu toda ali. Tchau, tchau, tchau. Vale, a gente não tá aqui. Nossa, você via ainda pegar o vale, a gente tá crescendo. Você sabe que não dá pra ser acertada aí não, né moça? Não dá pra ser acertada assim, não. Não tem nada. Não é tão amplamente. Será? Tá. Tá muito rápida. Vou testar não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Coladíssimo, no inimigo. Ah, a parede não era aqui, mas já gastaram a parede daqui, mentira. Correram pra ali. Lá pra lá, amigo. Não tem noede. Ah, gente, misericórdia. Que looping foi esse, né? Viu? Ela tava só... Ela tava... Ela vai camperar. Ela tava só... Como é que fala? O povo fica falando muleta. Ela só tava de muleta no zadão porque ela não aguenta nitchase e não vai dar. Se bem que a pig nitchase, ela é bem fraquinha, né, gente? Ela só tem um M1. Só tem um poderzinho lá pra tentar dar uma... É o Serrabone aqui? Ah, você morreu, é verdade. Esses caras não te vão meter, eu fico com Deus. É horrível. A outra tá no portão. Tem o portão aí atrás de você. Ah, o portão é ali, né? É onde ela caiu aí agora. É o portão. Fácil, vai embora. Vai engaixar aí, ó. A outra ia morrer mesmo, vai morrer mesmo, ó. Achei que ela tinha blood warden, por isso que eu fui embora. Olha aí. Fugi, gente. Tô nem aí. Nem tinha como fazer nada mais. Garantei o seu segundo aí, ó. Aí, ó. Dois adeptes, gente. E foi de primeira, né, esse bicho aqui. Eu tinha ido mais um. Acho que foi de primeira, né? Foi de primeira. Ó, de primeira, gente. Tinha pra pagar também a Jane que eu joguei 50 partidas. Misericórdia. Por favor. Ó, de primeira. Pelo favorito. Tempo da ematação. cción. Tá? Tempo.